Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para ensinar uma receita que eu usei muito quando eu estava com depressão. Ela é um suco natural maravilhoso, muito gostoso e todos os ingredientes são maravilhosos. Então, como eu e o meu esposo que vai usar o suco, eu vou usar duas folhas de couve. Tenho duas folhas de couve, eu vou rasgar, vou colocar aqui dentro as duas folhas de couve. Eu vou pegar um copo de água, porque para cada copo de água é uma folha de couve. Então, é um copo para mim e um copo para ele. Eu vou dar uma leve batida. Agora, eu vou pegar duas maçãs. Não só para curar a depressão, mas para outros tipos de doenças também. Esse suco é maravilhoso. Então, tinha um bom tempo que eu tinha parado e eu falei para o meu esposo, eu falei, nós vamos começar a tomar novamente o nosso suco abençoado, porque eu tomei ele durante um ano seguido. Eu preparava as pecinhas e colocava dentro de um saquinho, colocava no freezer e congelava. Aí, quando eu queria usar, levantava de manhã, levantava de manhã e eu batia com um copo de suco, de água, um para mim e um para ele. Então, aqui ó, a maçã cortadinha, tá? É um ótimo remédio também para a visão, para os rins. E quando eu comecei a usar, então assim, eu estava com vários problemas de saúde, além da depressão. E eu falei, vou usar, ó, folhas de erva Santa Maria. E eu coloquei aqui mais ou menos uma 6, que é o Matruz, né? Um antibiótico natural. Aí, a gente vai bater isso daqui, para não ficar pesado no liquidificador. E eu vou vir com uma cenoura limpinha, lavadinha, vou cortar e vou colocar. A cenoura é ótimo para recuperar a nossa visão. Eu lembro muito bem que quando eu acompanhei minha mãe em uma cirurgia de catarata, o médico falou para minha mãe, toma bastante suco de cenoura. E com couve, né? E aí eu fui pesquisar. Os nossos olhos, eles precisam também de cuidados especiais. E aí agora, recentemente, a gente está acompanhando a Tatiana de Brael, que ensina a cuidar melhor da nossa visão. E a gente vai bater. E aí, também, o que é que a gente usa? O açafrão, um antibiótico maravilhoso. Então, eu tenho ele em pó e eu tenho ele em pedaço, que eu ranquei no meu quintal. Como é para mim, para o meu esposo, eu vou usar um pedaço desse tamanho. Se for o pó, para cada copo de suco, quando o suco estiver pronto, vai colocar uma colher dessa de açafrão. Eu vou cortar, ó, para facilitar. Vou até colocar mais um. Ó, vou colocar mais um. Então, como eu tenho o açafrão no meu quintal, facilita. E também, você pode fazer, igual eu falei, fazer os pacotinhos, colocar no saquinho e congelar. Vamos lá? Prontinho. A gente bateu o nosso suco. Maravilhoso. Nosso suco abençoado. E olha só, a gente vai coar ele. Tá? E também, para complementar, um limão para cada copo de suco. Tá? Esse é o limãozinho galego. Tá? Eu vou espremer ele direto no meu copo. Se você achar que é muito, você coloca só meio limão. Eu, como já estou acostumada, eu uso um limão. E eu estou aproveitando para hidratar meu lindo cabelo, porque hoje é um feriado, né? Quinta-feira. Aniversário da nossa cidade. Espigão do Oeste, né? Rondônia, que eu moro aqui. Há bastante tempo. E gosto muito. E aqui é muito bom, porque eu posso encontrar tudo isso também na feira, né? Ó. Então, esse é o do meu esposo e esse é o meu. Aí a gente vai coar, né? E vamos colocar aqui. Ó. Olha a cor. Que coisa mais linda, gente. Tá? Ah, eu tinha que... Eu ia mostrar que também pode colocar beterraba, tá? É... Pode colocar uma beterraba... ...inteira, tá? Beterraba também é um... Uma ótima aliada para a nossa visão. E a cenoura é uma cenoura bem grandona. E se não tiver cenoura grande, aí você vai colocar duas cenouras pequenas, que é uma cenoura para cada copo de suco, tá? Você pode tomar de manhã, à tarde. Quando eu estava com depressão, que estava bem avançado, eu tinha perdido a vontade de viver. Então, o hormônio da felicidade, ele tinha ido embora, desaparecido da minha vida. Eu não conseguia mais sorrir. E se eu sorria, não era aquele sorriso... Igual meu marido, às vezes, brinca comigo. Que agora o meu sorriso, ele fala assim, nenhuma bruxa ri tão gostoso como você. Eu falo porque eu aprendi a ser feliz. Aqui tá os dois copos de suco, tá? Do meu esposo. E o meu. Se ficar azedo... Pode colocar um pouquinho de mel. No meu caso, eu vou colocar um pouquinho de mel. O mel também é aqui da região, né? E aí, eu vou adoçar o meu delicioso suco. E você pode estar pesquisando os benefícios que tem. A cenoura, o açafrão, a maçã, a couve, o matruz, né? E você pode também colocar o hortelã. Depois eu vou fazer outro vídeo e vou mostrar pra vocês as combinações que eu usava pra tomar o suco. E eu vou dizer pra vocês. Eu tenho 45 anos. Sou uma mulher muito feliz. Me sinto muito feliz. Me sinto bonita, tá? Sou bem amada por mim, em primeiro lugar. E lógico, pelo meu esposo, meu filho, as pessoas que convivem comigo. E um brinde à nossa saúde. É muito gostoso, gente. Vocês não têm noção do que é isso aqui. Um beijo no coração de vocês. Gratidão por estar acompanhando o meu canal, tá? Vou estar preparando mais na frente dicas maravilhosas de comidas. Porque como eu estou trabalhando e às vezes eu tenho que levar a marmita, então eu estou bolando algo interessante pra nós. Beijo no coração de vocês e até breve.